Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã o Deus é nosso pai o que há para temer ser filho de um pai assim Deus é pai por isso nos trata de acordo com o que precisamos uma hora com um pouco mais misericórdia ou depois um pouco mais de severidade porém devemos sempre lembrar que o seu amor para conosco é imenso não poupando o seu filho para nos salvar Padre Pio meu Pai espiritual que eu aprenda a amar Deus sem medida assim como ele me ama obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa benção e boa noite Padre Pio e o nome da Padre da filha hora de respirar a santa coisa assim ser o dado Jesus e Maria é boa noite a todos